Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Civaldo Estúdio. Pisa o pé no estribo, amor Meu cavalo estremeceu Pisa o pé no estribo, amor Meu cavalo estremeceu Fica chorando, ai quem fica, ai ai meu Deus Quem vai embora sou eu Fica chorando, ai quem fica, ai ai meu Deus Quem vai embora sou eu Me leva, meu bem, me leva, amor Pra terra onde eu nasci Me leva, meu bem, me leva, amor Pra terra onde eu nasci Quero esquecer, mas não posso, ai ai meu Deus Das moças do Piauí Quero esquecer, mas não posso, ai ai meu Deus Das moças do Piauí Não sei se é minha sina, amor Não sei se é minha sina, amor Não sei se é minha sina, amor Não sei se é minha sorte Tento esquecer, mas não posso, ai meu Deus Tento esquecer, mas não posso, ai ai meu Deus Das moças do Piauí Não te dou meu coração, amor Por que não posso tirar Não te dou meu coração, amor Por que não posso tirar Se eu tirar eu sei que morra, ai meu Deus Se eu morrer eu não posso te amar Se eu tirar eu sei que morra, ai meu Deus Se eu morrer eu não posso te amar Chama Já tá todo mundo bem Reforração sinônimos Vem pra minha cama, vem Eu te avisei Que não ia ser fácil Não mentei do teu lado Sempre falei Que eu faço gostoso Mesmo sendo o cara errado Tu tá rodando, rodando, rodando Mas eu sei bem aonde você quer chegar Não me esqueci Porque o segredo é de quem vem sou eu Sabe por que tu ainda me ama É que tá viciada no balanço da minha cama Sabe por que tu ainda me ama É que tá viciada no balanço da minha cama É que tá viciada no balanço da minha cama Eu te avisei que não ia ser fácil não me entender do teu lado Sempre falei que eu faço gostoso mesmo sendo o cara errado Tu tá rodando, rodando, rodando Mas eu sei bem onde você quer parar Não me esqueceu Porque o segredo em quem tem sou eu Sabe por que tu ainda me ama? É quem tá viciada no balanço da minha cama É quem tá viciada no balanço da minha cama Sabe por que tu ainda me ama? É quem tá viciada no balanço da minha cama É quem tá viciada no balanço da minha cama Sabe por que tu ainda me ama? É que tá viciada no balanço da minha cama É que tá viciada no balanço da minha cama Sabe por que tu ainda me ama? É que tá viciada no balanço da minha cama É que tá viciada no balanço da minha cama Chama! Mano, sucesso!